Mas você não entendeu, nem me amou, nem me riu Nem me tocou, nem sentiu o amor de seu Foi o fim para nós dois, nada me estoura depois Foi bom enquanto dor, esse romance, esse amor Me tenta me agravar, mas vou viver, mas vou viver E não vou avançar Vem do coração e nunca mais Foi bom enquanto dor, esse amor Me tenta me agravar, mas vou viver E não vou viver, mas vou viver Foi bom enquanto dor, esse amor E não vou viver, mas vou viver Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu pensei em você Ah, ah, ah Te mesmo nos meus sonhos tão carente Porque você não correu do meu lado Sobriu dos trânsitos do passado Vem comigo e treina Vem comigo e vença de mim Vem comigo e vença de mim Não vou viver, mas vou viver E não vou viver Mas vou viver Vem comigo e vença de mim Isso é assim, isso é minha